E voltamos a falar de polícia aqui no painel paulista e nós estamos aqui na SP255 no quilômetro 81 onde um motociclista ficou gravemente ferido ao bater na traseira de um caminhão O acidente foi bem embaixo desse pontilhão que dá acesso ao bairro Secap Na noite desta segunda-feira um motociclista bateu na traseira de um caminhão com a sua moto na rodovia Antônio Machado Santana SP255 no quilômetro 81 Isso no sentido Ribeirão Preto-Jaú, praticamente embaixo do pontilhão que dá acesso ao bairro Secap Segundo o condutor do caminhão, ele parou o veículo que dirigia atrás de um gol de cor preta que pertence à mesma empresa Isso para transferir uma ferramenta que seria usada no dia seguinte em uma obra na cidade de Itarumã Enquanto faziam a transferência do equipamento, escutaram o barulho da colisão e um veículo não identificado chegou a parar, mas saiu em seguida O motorista de 47 anos acionou a polícia militar e o SAMU A vítima de 20 anos foi socorrida em estado grave para Santa Casa e corria risco de morte O local foi interditado para o trabalho da perícia A moto, uma modelo Honda CG150 de cor preta, ficou totalmente destruída A moto, uma boa coisa da perícia